MÚSICA 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 Que fila são Acho que é a área de Minha de entrapos Ele vem no caminho do mar Tem minhas negras e numa piada Se esqueceu de pôr Dentro do meu cor Cabelos longos não usa mais Não toca a sua guia Se eu ousar catar Na super Chega Que tão alucinada Já tá Dirige o meu carro Verão, meu sangue Só no fim Que não finge Não ignorar, eu sei Que é ela, me domina Calma leve como as faras Que bailava no teu peito Tua pele clara Uma mão Olha o quanto de olho Fria aí, minha irmã Eu tava louco bem na cara de um trabalhador Mão da natureza Mãe eu tô com si, mas sim Eu é nada Tem hora que não me aguento Temática de amar Eu só queria te contar Ah, aonde foi? Não quero estar de Eu aceitaria A Ela Contente Papel passado Presente Desembrilhado Vestido Eu volto Mão Dizem que Apaga a fumaça do revólver Da pistola Planalto central E das pessoas que fazem do ser Tomei Com você Os meus sentidos E eu já não me importo Comigo Outro